É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para participar da entrega do título de cidadão de Camaçari ao desembargador José Olegário Caldas. O desembargador foi juiz aqui, prestou relevantes serviços à comarca que hoje com muita justeza reconhece os trabalhos aqui prestados e homenageia o nosso querido desembargador, meu amigo particular. É uma honra para mim participar de um momento tão especial, não só na vida do meu amigo Olegário, como também da comarca de Camaçari que recebe hoje esse filho ilustre aqui na Câmara de Vereadores. Está de parabéns ao vereador e à Câmara pela iniciativa que tiveram de conceder esse título ao desembargador José Olegário. Cada desembargador que é homenageado, a homenagem se estende ao Poder Judiciário da Bahia que se eleva com esse tipo de reconhecimento de trabalho dos seus magistrados. A harmonia e a independência dos poderes é uma realidade, mas todas as instituições públicas devem colaborar umas com as outras permanentemente. Música Música Música